Quer ver uma polêmica que tá todo mundo falando? Você viu que o Caio Castro deu um depoimento lá que ele não queria pagar a conta? É, ele não queria pagar a conta de uma mulher. Você viu isso? Tá todo mundo falando disso? Eu fiquei pensando, gente, mas peraí, o Caio Castro diz que ele é dono de restaurante, né? Ah, não sabia. É, se ele resolver pagar a conta pra todo mundo, ele vai estar ali. A gente tem que combinar. Tem a cara metade, mas tem umas metade cara também, né, Caio? A única conclusão que eu cheguei quando eu vi essa história do Caio Castro, eu pensei o seguinte, Caio, Zoberto, se o Caio Castro tá tendo que pagar jantar pra pegar alguém, imagina não, não. Aí o pessoal alega a mesma coisa que toda mulher, fala, não, mas veja bem, a mulher, ela tem gastos que o homem não tem, né? A mulher tem que gastar com salão, a mulher tem que comprar roupa cara, a mulher compra, né, pra se arrumar, ficar bonita. Depilação, daí eu falei, ok, então eu concordo, então os homens têm que pagar a conta por causa de tudo isso. Agora, depois não vem reclamar também que a gente tá com a cueca furada. E sem depilar, direitos iguais.